O Múlis chamou aí, quem mandou aí? O David Gonçalves mandou, quando vocês acham que os grandes viram SAF, me ajudem a torcer pro Cuiabá ficar na Série A, quero continuar vendo o Corinthians no estádio, é mais fácil sair de Primavera do Leste pra Cuiabá do que pra SP, te amo Cross, mas solta essa bola do Varmengo, beijo galera, vai Corinthians. Nunca a resposta. É o seguinte, eu já é grande e é SAF, pô. Não, não, nunca não, esses times só vão virar SAF porque eles estiverem fodidos. É, eu acho, é porque assim, ó, vamos lá, vamos lá. Calma aí, 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 vamos lá, ele falou, mas ele falou do Cruzeiro, ele falou, o Cruzeiro é grande, exato, o Cruzeiro é grande, tudo bem, é exatamente, é um time grande que literalmente se não fizesse isso ia acabar, ia acabar, agora a gente tem que entender. Apertou um monte de alavanca na boca. Mas tinha essa alavanca pra apertar, entendeu? Mas tinha, o Cruzeiro tinha mais nada. Mas você acha que o Flamengo, se ficar todo fúdio, se alguém roubar o Flamengo, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Time no Brasil, dificilmente se um time, é porque assim, por exemplo, a gente tá falando do Cruzeiro, só que você pegar, por exemplo, a massa de torcedor, de popularidade que tem o Flamengo e o Corinthians, é quase que impossível quebrar, você vai ficar na merda, quebrar no Brasil não quebra time nenhum. E a burocracia, desculpa, só não perde o raciocínio, a burocracia pra transformar um time como o Flamengo e o Corinthians em SAF... Nossa senhora! Nunca, nunca, eu acho que nunca vão virar. Pois é. O nosso querido... O Corinthians não virar SAF nunca, pra quê, mano? Por que o Corinthians precisaria de SAF? Se o cara torcedor do Flamengo der um real pro time por ano, é 40 milhões. Pois é, muita coisa. É mais que serviço da Libertad. Pois é.